A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 23 a 30. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única de alto abaixo. Disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é sexta-feira santa. Contemplamos a cena do Calvário, não como espectadores distantes, que ficam observando, mas como pessoas que participam da cena. Algumas pessoas podem ser modelos para nós dela participarmos. Ali estava um dos discípulos, os outros, com medo por causa da perseguição, fugiram. Um deles, João, e ao seu lado, a Virgem Maria. Através dessa porta que é Nossa Senhora e a porta que é João, nós podemos participar da entrega do amor de Jesus, que diz, tudo está consumado. O amor que ele tem se realizou até o extremo, para nos dar a vida, para nos dar a realização, a felicidade. Entremos pela porta de João. João chega perto de Jesus pela amizade. A Jesus nós nos avizinhamos como quem quer bem, como quem tem carinho, como quem estabelece um relacionamento, como quem cultiva o amor, a amizade, a proximidade. Pela porta que é Maria, Maria, a discípula verdadeira, aquela que ouviu e praticou a palavra de Deus. A Maria que está presente na igreja, presente naquele alvorecer da igreja, eis escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, presente perto da cruz, presente no cenáculo, presente como testemunha e como oração junto de cada um de nós. Que Deus nos dê a graça de viver essa sexta-feira santa com intensidade, com a clareza do amor que brota do lado de Jesus crucificado. É palavra de vida eterna. A Maria que está presente na igreja,